Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives volta às produções musicais Produzindo um novo DVD de Os Barões da Pisadinha Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar aí de Os Barões da Pisadinha e DJ Ives Como vocês sabem, Os Barões da Pisadinha, sem sombras de dúvidas Hoje, neste momento, se tornou aí uma das maiores bandas do Nordeste Eles que se apresentaram em diversos programas de televisão Acredito que entre os maiores programas de TV, Os Barões da Pisadinha se apresentaram Ou seja, no quesito Piseira e Pisadinha, eles são os maiores E como vocês sabem, DJ Ives é considerado por muitas pessoas como um dos maiores produtores musicais Nesse quesito de forró eletrônico Ele que já produziu inúmeros artistas, como por exemplo Um dos maiores produtos de DJ Ives até esse exato momento, na minha concepção, foi Zé Vaqueiro Que naquele DVD, o álbum, o original, ele produziu todas as faixas E Zé Vaqueiro fez um sucesso, digamos que nacional E ontem, em Fortaleza, aconteceu a gravação do novo DVD de Os Barões da Pisadinha E para a grande surpresa das pessoas, quem produziu esse novo projeto foi DJ Ives Nessa gravação desse DVD, teve a presença de diversos artistas Como por exemplo, a galera da Vibe estava lá, Zé cantou Zé Vaqueiro também estava E Os Barões da Pisadinha gravou esse DVD Onde teve a participação também de Mário Fernandes e outros cantores Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos momentos dos Barões da Pisadinha no palco Para posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto De DJ Ives, está produzindo Os Barões da Pisadinha Será que isso é uma boa? Será que isso é ruim? Vou mostrar aqui para vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí Esse DVD aconteceu ontem em Fortaleza, no Ceará E como eu falei para vocês anteriormente, teve a produção de nada mais, nada menos que DJ Ives E como eu citei também no iniciozinho desse vídeo Algumas pessoas consideram que DJ Ives, ele é um dos maiores produtores musicais Nesse quesito de forró, forró eletrônico ou piseiro ou pisadinha Como algumas pessoas acostumam falar E eu concordo plenamente Porém, acredito que DJ Ives, ele não é aquela peça chave, chave, chave dentro do piseiro Porque assim, nós tivemos diversos artistas aí que já fizeram sucesso dentro do movimento Que não tiveram as produções de DJ Ives Claro, esse cara, ele é foda demais na questão das produções Mas dizer que DJ Ives é o chefe de tudo, acho que isso também chega a ser um exagero Como por exemplo, Marcio Sensação, ele surgiu com a música Rolê de DJ Ives No primeiro momento ali, acho que soltava a guia ali Aquela produção de DJ Ives foi super importante Mas depois, quando DJ Ives estava preso, Marcio Sensação, estourou diversas músicas Então assim, não teve a produção de DJ Ives Como por exemplo, a galera da Top Event, DJ Ives já produziu algumas músicas Mas os maiores sucessos não foram produções de DJ Ives Os Barões da Pisadinha também, quando estourou em nível nacional Teve algumas composições que DJ Ives produziu Mas digamos que os maiores sucessos não foram produção de DJ Ives Claro, o cara tem uma importância demais na questão das composições, na questão das produções Mas falar que o Piseiro usou em torno de DJ Ives, na minha concepção, chega a ser um tipo de exagero Não descredibilizando o trabalho do cara, que ele é super importante Porque nós vimos com sua ausência aí, o Piseiro deu uma pequena queda E com essas produções, o Barões da Pisadinha vai marcar a vida de DJ Ives Porque vai ser o primeiro grande projeto que ele vai produzir depois que aconteceu aquele fato lá atrás Outra coisa que eu gostaria de matar a charada aqui pra vocês É que recentemente surgiu alguns rumores, mais precisamente o Fofocalizando lá do SBT Acabou falando que DJ Ives produziu a nova música de Wesley Safadão e de MC Rogerinho Porém, foi mentira, o DJ Ives só captou ali a voz de Wesley Safadão E quem produziu a música em si foi o produtor de Rogerinho Só pra matar essa charada pra vocês Posteriormente aí eu vou estar trazendo um vídeo mais explicativo Ontem também marcou a vida de DJ Ives, acredito que foi porque estavam todas as pessoas da vibe ali Estava Zé Vaqueiro, Zé Cantor, tinha Mari Fernandes, entre outros Então assim, ontem esse evento aí marcou bastante a vida do mesmo E vamos esperar aí pra ver o que é que vai vir nesse DVD de Os Barões da Pisadinha Eu particularmente fiquei muito feliz aí de ver DJ Ives voltar às produções de um grande projeto como Os Barões Porque assim rapaziada, o mercado do Piseiro, querendo ou não, nesses últimos dias aí Ele deu uma pequena saturada E assim, com as produções de DJ Ives nós temos uma esperança aí Que o movimento volte como era antes, digamos ali de novembro até janeiro deste ano Mas enfim, o que é que vocês acham aí de DJ Ives voltar às produções de um grande projeto Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante Bom gente, esse foi um vídeo muito rápido aí trazendo essa notícia pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, é só deixar o seu like aí pra estar ajudando pra esse vídeo chegar em mais pessoas Muito obrigado, eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri